Música Pessoal, olha essa pedra aqui Nunca vi uma pedra assim, cara Olha só como é que ela tá Parece que ela foi cortada Parece que passaram uma faca assim, não Cortaram, olha só Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hoje eu vou mostrar pra vocês a Praia da Ribeira Aqui em Mangaratiba E vou deixar essa dica pra vocês Eu tô deixando meu carro aqui no centro de Mangaratiba Tô deixando ele aqui, ó, no estacionamento E a gente vai pegar essa rua aqui de trás, ó Atrás do meu ombro aqui A gente vai andando, é bem pertinho Essa é uma dica pra vocês, porque lá É uma rua bem estreita Não tem lugar pra botar o carro Então vem comigo que hoje vai ser muito maneiro Vai ser muito legal, hoje o dia tá espetacular O sol hoje tá muito bom Vem, vem Vou pegar essa rua aqui agora direto Hoje o dia tá muito legal, muito bonita A galerinha aí, ó Na beira-mar Comendo Vamos pegar essa rua aqui direto Cinco minutinhos mais ou menos andando A gente tá lá na praia E eu vou mostrar tudo pra vocês Aí quem quer alugar quarto aí, ó Alugando o quarto, ó Cinquenta reais É diária Tá muito barato, hein Ó Diária cinquenta reais Comida caseira dez reais, pessoal Aí, ó Uma dica aí pra vocês, ó Aqui na Indo pra praia da Ribeira Indo pra Junqueira também Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Primeiras impressões aqui da Praia da Ribeira É uma praia que tem uma faixa de areia um pouco mais estreita Tem muitos resíduos na areia Concha Aquele fruto da amendoeira Vou mostrar pra vocês Bastante pedaço de pau, folha Amendoeira, aquele fruto da amendoeira Mas o visual é muito bonito Olha o visual dela A praia é muito bonita Vamos passar aqui a tarde Eu vou mostrar mais pra vocês Outra situação aqui Que só tem um lugarzinho de sombra Que é aqui atrás Não tem mais lugar com sombra Então se você vier, traz seu guarda-sol Porque Senão você vai passar um dobrado aí Mas é isso Vamos ficando mais aqui Eu vou mostrando mais pra vocês Vai, Miguel Vai lá Vai, filho, tomar banho Aqui parece um pouquinho É um campeonato de sacro, parece Parece muito Bem, bem, ó Estou aqui, ó Está batendo aqui no joelho Bem pra criança mesmo Vai lá, seu pai Levanta, Marielle, pra eu te ver Está batendo Vai lá, seu pai Batendo na coxa da Marielle Vai lá, seu pai Vem, filho, vem Vem, meu filho Oi, filho A paisagem aqui é linda Bonita, né? A paisagem é Vem praia da Costa Verde mesmo, ó Verde tudo em volta É, bonito Mais vamos Olha pra ele Com o ponto aqui É que não tem muita sombra, né? Porque olhar ali Só tem aquela Só essa aqui, né? Pra mim, essa praia Não fica legal É, pra criança Você tem que trazer um sombrero, né? Trazer um sombrero É Tem que eu ajudar De repente, numa outra época Não sei Com a marea mais alta A areia também Com a marea mais alta Tem que trazer muita coisa Olha, vamos lá Olha lá Gostava até mergulhar Miguel também sabe Nada, filho Nada, papai vê Vai, nada, papai vê Nada Dá, meu piquinho aqui Não, Jami? Não Tem que se levantar bastante Porque o sol, filho Vou falar pra vocês Hoje, pleno domingão de sol E ó, a praia tá tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Quase ninguém na praia Ali eu acho que é um restaurantezinho Então Tem uma opçãozinha aí Pra quem gosta de beber Eu gosto de alguns Aperitivos Ali é uma pousada Pousada da praia E é isso aí O bom dessa praia Que ela é bem próxima Ao centro aqui De Mangaratiba Então Se você vier com um carro Você pode dar um pulinho Rapidinho ali no centro Comprar alguma coisa Se não tiver aqui Ó, o centro é bem ali Tá vendo lá? O centro é bem lá Bem pertinho Então Você Deixa o seu carro lá no centro Vem andando aí Cinco minutinhos andando Pra cá Pra essa praia É uma ótima opção aí Pra vocês aí Que tá com família Quer vir com as crianças Ó A praia é bem rasinha Tá? Bem rasinha a praia Bem extensa ela A faixa de areia é um pouquinho curta Mas Dá pra você curtir bastante Com a família Beleza? E olha esse visual aqui Visual bem amplo da praia Olha o visual da praia Muito legal Muito legal mesmo Flutua Marielle É Não sei Aqui é um restaurantezinho Olha aí galera Aí tem um restaurantezinho Ó Se você quiser vir aqui Beber alguma coisa Comer alguma coisa Restaurantezinho aí A água hoje tá bem gelada Bem gelada E aí filho Oi Acho que é um bar Um bar né É E aí Pessoal coisa interessante aí Ó A gente deixou nossas coisas aí Lá Lá atrás Ó E a gente veio pra cá agora Então Um dos pontos aí Das praias de Mangaratiba É que são muito tranquilas Muito seguras Não tem Muita confusão Não tem muita aglomeração Exceto algumas praias Mas no geral As praias aqui São bem tranquilas Bem seguras Você pode vir tranquilo Com a tua família Se divertir Brincar Tu não tem aquele risco De você botar A sua bolsa na areia E quando você voltar Ser furtado alguma coisa É claro que você tem que ter Certas precauções Certos cuidados É claro É óbvio Mas não é como muitas praias Aí do Rio de Janeiro Que a gente vê Insegurança Arrastão É Curto Roubo Né Então uma dica aí Que eu deixo pra vocês aí Vale a pena vocês conhecerem aí As praias aqui de Mangaratiba Tá beleza Em especial Essa praia aqui da Ribeira Que nós estamos hoje É isso aí E a gente chegou Até o finalzinho da praia aqui E agora a gente tá voltando A gente tá voltando agora Lá pra A gente deixou as nossas coisas E é isso aí Espero que vocês estejam gostando aí Conhecendo essa praia Tá o pessoal brincando aí Ó Ganaltinha E galera É muito bom Hoje em dia tá show de bola Hoje em dia o solzinho tá Espetáculo Aí galera Nossa Nossas coisas estão bem ali Do jeito que a gente deixou Do jeito que a gente deixou Então Essa é uma das Das boas coisas aí Aqui dessas praias de Mangaratiba Que são bem seguras Vou colocar no vídeo aí então Essa é a praia a mais Essa é uma das praias mais seguras Aqui de Mangaratiba Beleza? Aqui ó Do jeito que a gente chegou Que a gente deixou A gente encontrou Ó Direitinho Direitinho Sem nada Sem mexer Onde você encontra isso aí Nessas várias praias aí Do Rio de Janeiro? Pô Quase nenhuma galera Quase nenhuma Então Isso daí é um ponto Um ponto assim Um dos pontos cruciais aí Dessa Dessa praia Se você gostou aqui De conhecer essa praia da Ribeira Aqui em Mangaratiba Deixa o seu like Pra gente Ajuda nosso canal galera A gente quer chegar A dois mil inscritos Então Se inscreve nesse canal Muito mais dicas aí De praias Vlog Conhecendo lugares Lugares abandonados Casas abandonadas Aqui você tem de tudo É um vlog diferente Então faça parte dessa família também Deixo um grande abraço pra vocês E valeu Até o próximo vídeo E aí Obrigado.